E o que poderia ser o fim de um projeto de educação por meio da arte, na verdade, está mostrando o valor da solidariedade. As aulas de música de crianças carentes da aldeia da fraternidade não vão ser retomadas agora em março, devido ao roubo de instrumentos da escola na semana passada. Mas a União pode salvar o sonho dessas crianças. O piano ficou porque não conseguiram carregar. Os outros instrumentos foram roubados. Nestas salas vazias, crianças carentes participavam de oficinas de música e ensaios para a orquestra da aldeia da fraternidade. Os pequenos tocavam teclados, violinos, flautas, violões, clarinetes, dezenas de instrumentos com equipamentos de som e amplificação. Há quase uma semana do roubo, a decisão da coordenação e do maestro é atrasar o retorno das atividades, marcado agora para março. A mobilização é por doações de instrumentos e também de recursos para repor o prejuízo de 33 mil reais. As doações estão vindo através da vaquinha, vaquinha.com, através do telefone 3268 3313. Podem ligar e perguntar. Nós temos uma conta direta que vai para o projeto no Barri Sul. Pode ser dessa forma. Pode vir doar instrumentos aqui na aldeia. A casa de música fica mais retirada bem no fundo do terreno da aldeia, na zona sul de Porto Alegre. Os ladrões arrombaram um portão que faz fundos com o Morro do Osso, quebraram a porta e retiraram todos os instrumentos por uma janela do segundo andar. A aldeia da fraternidade atende 240 crianças, 150 participam da musicalização e da orquestra. E o empenho agora é para não deixar este projeto morrer. A gente vai tirar frutos disso, não só vendo a solidariedade que está sendo a partir das campanhas que a comunidade está se envolvendo. Pessoas de todo o estado, pessoas de fora do estado estão nos ajudando de alguma forma. E eu acho que a lição maior é justamente o perseverar, essa resiliência que a gente prova, mostra para as crianças na hora de trabalhar. As contribuições para a compra de instrumentos no site vaquinha.com.br são para o projeto Educando com Arte da Aldeia da Fraternidade.